Ele assiste filmes de ação com os piores sinais Política aplicada pra ele jamais Tentou me convencer, mostrar que é capaz Percebi que ele tentou desistrar meus sinais Sem compromisso, usou cantadas tradicionais Esquece isso, nunca me teve, me deixou em paz O mesmo papo pra todas, como se fossem iguais Mas tá achando que é fácil demais Você não cansa, não cansa, cansa jamais Agora é dança, dança, não quero mais Eu já acreditei no amor, mas não faço mais Agora só o Nirvana me satisfaz Sem essa de minutos, o seu banco te traz Me conte os seus sonhos e não pare jamais Hoje pode até chover Porque eu só quero paz Hoje eu só quero paz Hoje eu só quero paz